Música Ao Deus trindo se eleva este lido Por tamanho de ideal proteção Por um dia nos ter confiado Música Salve, ó Virgem de Deus, Mãe querida Eis da terra e dos céus alegria Esperança das almas da vida Em teu nome de céus harmonia Música Ó Deus de bondade De amor sem fim Sede hoje exaltado Senhor do bom fim Luz na terra nós somos Nossa fé nos sustenta e conduz Muitos deram por Cristo sua vida Testemunhas do amor e da cruz O material, sinal de vitória Dizemos deste dia Resposto da Virgem Maria Aleluia, aleluia Ó minha Mãe, Senhora do Rosário Lá em ações quero nos chorar Hoje professo deste santuário Até morrer Até morrer Pois sempre, sempre amar Até morrer Pois sempre, sempre amar Música 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 Santa Maria, Mãe dos Peregrinos Deus, Rei de Vós, caminho em sempre luz Trai-nos cerca os nossos destinos E com amor levar-nos a Jesus Quando arrependidos jovens se fez pela Caminho de casa Caminho do além Que os passos alcançaram O coração do Pai Benigno a honra e a pureza Com a fonte de água pura Foi o amor de Jesus Cristo O coração do Pai Maria sempre a Virgem Santa Onde o puro amor se encerra Rosa branca o céu e canta Padro irá dessa terra Rosa branca o céu e canta Padro irá dessa terra Nos sentimos felizes com teu grande amor Paraúna te ama gentil padroeira Será luz que nos guia levando ao Senhor Seiva o céu e canta Coraxia do Senhor Vem em Vem Toda graça Lá nos ordenou O céu e canta O céu e canta Vem em Vem em Vem Todo raça Porém terra Amém.